Cara, isso é muito louco, véi. Hoje a gente vai assistir Pokémon na vida real. Inclusive, esse daqui, ó, é o Caterpie Shine. Mano, na moral, achar o Caterpie já é muito louco. Agora o cara ainda encontrou o Shine, mano. Esse aqui é sortudo. Fala pra mim se esse Pokémon aqui não é a cara do Sanchuru. Na realidade, é o Sanchuru que é a cara dele, né? Porque esses Pokémon que você conhece foram feitos, inspirados nesses animais, né, mano? Esse daqui é a mesma coisa, é outro Sanchuru, mas é aquilo que eu falei pra você ainda agora. São os Pokémon que foram inspirados nesses animais de verdade. Esse daqui é o Tatu Bola, né, mano? Tem, inclusive, esse vídeo que tem até uma explicação. De onde que veio o Caterpie? Caterpie. E você achando que Pokémon era só um desenho criado por um japonês à base de alucinógeno, né? Olha o Pokémon da vida real aí. E você nem imagina qual que é o método de defesa dela. Se liga. Esse é o Caterpie, quer dizer, Papilioglaucos. Uma das diversas lagartas da família Papilionid. Que depois da metamorfose, acabam virando uma das várias borboletas chamadas de rabo de andorinha. Essas lagartas são ótimas numa estratégia chamada de mimetismo. Que são características do corpo que imitam características nocivas. Ou até características que fazem o predador pensar que ele perdeu a vida de surpresa. Como esses falsos olhos que ela tem pintado na parte da frente do corpo dela. Que não é a cabeça dela. Porque a cabeça dela... A cabeça dela é isso aqui, eu acho. É, tipo, aqui em cima. Tá vendo? Tá vendo aqui, né? Em cima são olhos falsos. Que é para os predadores acharem que o bichão tá de olho. Mas na verdade é que a cabecinha... Enfim. É o Caterpie na vida real. Ele existe. Tem as antenas e tudo. Esse aqui também é um pokémon que existe na vida real. Existe, né? Mas eu encontrei aqui um vídeo gringo que mostra pokémon na vida real. Com várias aspas. Você vai entender. Ó. Os pokémon são criaturas que vivem... O vídeo é gringo mesmo. Espanhol. É espanhol, eu acho, né? Enfim. A gente vai ver a parte principal, que é os pokémon na vida real. Olha isso. Primeiro encontro. Roberto e seu amigo se encontravam caminhando a altas horas da noite. Tava caminhando ali de noite. Por um callejão. Quando em isso se desapareceu intempestivamente... Hunter, um dos personagens de... Cara, o cara criou uma fanfic, mano. O cara tava ali caminhando de noite. Quando de repente ele foi abordado por um Hunter. O cara criou uma fanfic, meu parceiro. Mas isso aqui dá até um pouco de medo. Imagina um bicho desse e aparece na tua frente, mano. Que doideira. O Nomo! O homem estava lá saindo de sua casa. Olha só como é que tá lá. Tudo frio, né, mano? Olha esse Onyx, mano. O Onyx começou a atacar ele, mano. Cara, olha isso, mano. Cara, isso é muito doido, mano. Não é possível. Olha o Onyx, mano. Caraca, olha esse tricolo, mano. Cara, isso é muito louco, mano. Uma manhã, a família Gonzales... A família Gonzales, meu parceiro. A família Gonzales tava ali. Tava de vacaciones a um centro turístico que queda a umas quantas horas de la ciudad. E estando no lugar... Tava no interior da cidade. Tava no interior da cidade. Tava no interior da família. Se encontrava inspeccionando o sitio. E de repente... Caraca, olha esse Venossauro, mano. Eu penso que eles iam encontrar, sei lá, o Bulbasaur... Não, toma. Venossauro logo. Como é que pode, mano? Tava sentado no parque, jogando seu jogo favorito. Ó, tava jogando Pokémon. Isso é muito fanfic. Os caras estavam no parque, jogando o seu jogo preferido de Pokémon. E de repente, o que que aparece? Quando de repente, lhe chegou uma notificação a sua tele... Ó, recebeu uma notificação. Para informar-lhe que cerca do lugar onde estava, se encontrava Charmander em la vida real. Não! Cara, esse vídeo é muito bom, mano. O cara recebeu uma notificação que tava avisando ele que tinha um Charmander ali na vida real. Ali por perto. Aí de repente... Na minha frente. Tá ali o bicho. E ele ficou só olhando mesmo. Pô, eu não ia ficar só olhando, pô. Eu ia literalmente sair correndo. Porque um bicho desse, na minha frente, na vida real, ia ficar com medo, mano. Uma lagartixa desse tamanho, com o rabo pegando fogo. Aqui podemos ver a Rodrigo, quem se encontrava distrayendo-se, alquilando uma cabina de internet. Tava jogando lá na internet, pá. Culminar do tempo, saliu do estabelecimento com direção para sua casa. Aí, foi pra casa. Meu Deus! Ele encontrou mil churros. E uma escalofriante criatura. Rápidamente, começou a ouvir do lugar para poner... Mano, se tu visse um bicho desse no céu, tu ia falar que é um alienígena, pô. Tu é leso, é? Olha, um esquorto. Olha, um esquorto. Ele vai capturou. Olha aí, esse aí é mais esperto. Porque apareceu um monte de gente idiota até agora. Porque os caras viram os pokémon na vida real, não fizeram nada. Mas esse aqui trouxe logo uma pokémon para pegar os quortos. Toma. Na cabeça do maluco. E é isso. Pegou, mano. Tem que ser assim, meu parceiro. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E esse aí? Caramba, tudo na floresta. Tudo sem sentido, mano. Real. E ele com medo. Pô, mano. Bastava um para tu ficar com medo aí também, né, mano? A gente está assistindo um vídeo que é gringo. Esse aqui é espanhol. Que dá até para entender um pouco, né? Agora, se fosse inglês, a gente estava lascado. Eu não ia entender nada. E se você é fraco no inglês, assim como eu, está aqui, ó. Um curso que é um método super da hora para você aprender inglês em três meses. Esse daqui é o vídeo da professora que vai te ensinar a falar em inglês em três meses. É só você dar play que ela vai te explicar como é que é. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir esse curso, vai lá porque está com preço bem da hora e você pode parcelar. Então, dá uma olhadinha aí no link, beleza? Bora voltar para cá. Uma manhã, como todos os dias, Nicole se encontrava correndo por... Ah, Nicole. Em isso, viu a longe de uma criatura estranha. O que que ela encontrou? Um lugar dos... Pô, mas esses caras estão encontrando só uns pokémons muito loucos, mano. A amiga encontrou o Lugia, o outro encontrou o Mewtwo. A mentira está lá na casa do chapéu, assim, né? As fanficas aqui, mano. Não faz nem mais sentido, meu parceiro. O cara está viajando muito. Cara, um testemunho agora. Ok, ele ganhou uma pelúcia. É isso mesmo? Ele ganhou uma pelúcia, a pelúcia ganhou vida e virou um pokémons dele. Não é possível, pô. Que medo é essa, pô? Uma noite, Brian saliu de sua casa hacia o minimarket mais cercano para comprar algumas coisas que lhe faltavam. Nossa, eu já vi esse vídeo. Eu já vi esse vídeo, mano. Esse vídeo é muito louco, mano. Do nada, parece um Gengar no supermercado. O fantasma, deixando-o impressionado. Esse aqui é doido. Isso aí dá um cagasso, mano. E o Gengar carrega a Shadow Ball para matar o cara ainda, mano. Olha que doido, velho. A continuação, veremos a este sujeito, chamado Santiago, quem junto a sua namorada, foram ao laboratório da Universidade, onde ambos estudiam, para pedir informação sobre um tema. Mas esse cara, ele era uma super fanfica agora aqui, hein? Esse chave, mano, tá uma merda, mano. Parece um experimento que deu errado, velho. Luciano e seus primos se encontravam indo ao cinema. Luciano e seus primos. Cara, se tu vê um bagulho desse andando no meio da rua, o que é que tu faz, mano? Me conta nos comentários aí. Pô, eu achava esquisito, velho. Muito esquisito, velho. Caraca, velho. Mas, mano, será que o Pokémon na vida real seria, tipo, assim mesmo? Porque aqui, apesar de ser esquisito, até é fofinho o bagulho desse, né, mano? Mas é um maestro na reposteria, que convive com muitos Pokémons ao seu lado. Esse aí vive cercado de Pokémon, né? Ah, tem um monte de Pokémon lá, ó. Um monte. Aí pronto, né, mano? Enfim, família. Eu vou deixar o resto do vídeo pra você ver na descrição aqui do vídeo. Mas, é isso. Me diz aí, qual Pokémon você gostaria que tivesse na vida real? De verdade. Só pode escolher um. Me conta aí que eu vou parar pra ver os seus comentários. Valeu, falou até mais. E pode ir. Fui!